Música Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir São tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol a girar Sobrou a substição Nos mantém neste rio Anduin É o século sem fim Que eu não criará A dor e a emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim É um simples sentimento que nos criará A dor e a emoção A fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste tempo Neste tempo Neste tempo Neste tempo Neste tempo Neste tempo